Escolhido o filme que vai representar o Brasil na concorrência por uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar 2014. O Som Ao Redor, do cineasta Kleber Mendonça, retrata a vida numa rua de classe média na zona sul do Recife. A Comissão Especial de Seleção, que reúne representantes da sociedade civil e do governo, escolheu o filme O Som Ao Redor, entre 14 obras inscritas. O critério de escolha levou em conta a regionalidade e a trajetória bem sucedida do filme. Ele é um filme que fez uma excelente carreira no Brasil, foi um grande sucesso de crítica. E eu diria que de todos os filmes inscritos, ele é um filme que passou por mais de 70 países. Ele foi lançado em 11 países e ele tem críticas e prêmios de 70 países. Eu diria que poucos filmes brasileiros teriam esse resultado, essa presença na história do cinema brasileiro. O Som Ao Redor conta a história de como a chegada de uma milícia responsável pela segurança particular da rua muda o dia a dia dos moradores. A presença desses homens traz tranquilidade para alguns e tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. Aproximadamente 70 filmes no mundo inteiro serão indicados para a comissão do Oscar em Los Angeles para disputar a categoria de melhor filme estrangeiro. Desses, somente cinco serão selecionados para disputar a estatueta do Oscar 2014. Os finalistas ao prêmio devem ser anunciados em janeiro do ano que vem.